E eu me lembrei de um dia que eu morava em São Paulo e fui à feira de manhã em frente à minha casa e pedi um pastel pra uma japonesa e a japonesa tava brigando com um rapaz e ela dizia pro rapaz, o rapaz dizia pra ela que veio da ameba falou eu vim de uma ameba e ela dizia larga de ser ignorante, você veio de um macaco e eu esperando o pastel e eu vi que a briga começou a ficar acirrada ele jurava que era ameba e ela não abria a mão do macaco chegou a um ponto a briga que os dois olharam pra mim e eu esperando o pastel quieto e ela disse rapaz, por favor, viemos da ameba ou do macaco? eu disse olha, sinceramente, eu não tenho nada a ver com a família de vocês se o teu pai é um macaco e a tua mãe é uma ameba, o problema é deles eu vim do Senhor Deus, Criador do céu e da terra acabou a briga no ato devem tá brigando até hoje uma queria, chegou quase a chorar, mas eu vim do macaco eu vim de Deus vamos ficar em nome do Senhor Jesus e você vai abrir a sua bíblia em Levítico capítulo 8 no Velho Testamento Levítico capítulo 8 versículo 12 e depois versículo 23 Levítico 8, 12 diz assim depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo versículo 23 Moisés também molou um cordeiro e tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar direito da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito feche teus olhos em nome de Jesus Pai querido a tua palavra é maravilhosa Senhor muito obrigado Senhor por esta noite obrigado pelo que o Senhor há de fazer aqui em nosso meio obrigado porque o Senhor é o Deus que ressuscitou o Senhor é todo poderoso Pai em nome de Jesus nós colocamos estas pessoas nas tuas mãos colocamos os nossos problemas ó Pai colocamos as nossas famílias e casamentos ó Deus há 10 anos atrás queridos quando há 12 anos atrás para ser mais exato quando eu morava no Rio de Janeiro o meu pai era um homem muito rico meu pai comprou uma cobertura no bairro da Gávea no Rio eu estive no Rio agora tem 3 semanas pregando e eu fui lá no apartamento onde eu morei meu pai comprou a cobertura e deu de presente para minha mãe minha mãe achou a cobertura pequena falou muito pequeno compra a cobertura do lado então meu pai comprou a do lado quebrou as paredes ficou uma cobertura de 700 metros quadrados ela falou tá pequena compra o apartamento de baixo ele comprou o de baixo moral da história ele comprou 3 andares e foi furando então era um triple irmão só para você ter uma ideia tinha telefone para se comunicar dentro do apartamento às vezes eu falava para a empregada me encontra na sala tal meu pai fazia cooper na minha sala aí minha mãe falou assim eu quero mais uma coisa eu quero construir uma igreja aqui em cima meu pai falou aqui em cima onde ela falou manda fechar em cima constrói uma igreja em cima de tudo aí nós fomos falar com o engenheiro é possível é meu pai construiu uma igreja imitando a catedral da parecida em cima do quarto da minha mãe então minha mãe subia aquelas imagens todas mas eu não entendia porque é que meu pai fazia isso com a minha mãe minha mãe entrava num shopping gastava 3, 4 mil dólares em roupa e meu pai pagava e meu pai pagava nove empregados para cuidar da minha mãe mas eu fui descobrindo quando fui crescendo minha mãe era viciada e meu pai tinha uma vergonha terrível e meu pai queria comprar a minha mãe para que ela ficasse quieta para que ela não desse trabalho a minha mãe tinha um problema sério ela comprou um remedinho que muita gente toma chamado Lexotan e começou a tomar Lexotan de 2 ela passou para 4 de 4 ela passou para 8 e de 8 ela passou para 16 ela chegou a tomar uma caixa de Lexotan por dia então meu pai falou vai para o psiquiatra e começou a pagar a psiquiatra eu vi as formandas aqui de psicologia meu pai tinha uma piada vocês não levem a mão a piada era a seguinte a psicóloga cria o castelo e o psiquiatra cobra aluguel meu pai falou eu comprei o castelo para sua mãe ela mora dentro e estão me cobrando aluguel de todo jeito 2 mil dólares por semana Alexandre eu gasto em médico os melhores psiquiatras do Brasil estiveram na minha casa um disse assim olha para acabar com o Lexotan ela tem que trocar o remédio então você vai dar Valium porque Valium é fraquinho depois de 4 meses minha mãe estava tomando uma caixa de Valium e uma caixa de Lexotan aí o outro falou assim para acabar com os dois se o esposo está com problema de lítio no cérebro e nós vamos dar um remédio chamado Anafranil remédio violento caixa preta só compra com RG e minha mãe ficou viciada e Anafranil Lexotan e Valium eu vi a minha mãe ficar uma semana na cama sem tirar o penhoar não tomava banho e meu pai tinha vergonha disso se minha mãe falasse eu quero uma televisão 70 polegadas ele mandava a Mitsubishi construir ele mandava a Filco inventar para pagar porque ele queria que minha mãe ficasse quieta e não desse isso que isso não vazasse para o meio dos artistas para o meio da onde ele trabalhava meu pai há 12 anos atrás tinha um nome tremendo era o humorista mais popular do Brasil não o mais conhecido mas o mais popular índio Chavante conhecia Costinha quem não conheceu Costinha? meu pai começou a ganhar muito dinheiro a minha mãe um dia minha mãe é neta de italiano calabres ou seja ela fala 3 tons acima do meu agora está melhor que se converteu mas ela falava muito alto mas um dia minha mãe saiu do quarto e falou Alexandre eu sou uma católica a minha família era católica apostólica e espírita católica católica porque todo mundo que nasce no Brasil se pergunta o que você é sou católico e ela era uma espírita fajuta mas um dia ela falou para mim Deus é o único que pode me libertar desses remédios Alexandre eu já fui em tudo que é psiquiatra psicólogo já fui em tudo já fui até evidente já fiz cirurgia espiritual na minha cabeça não resolveu nada mas eu vou atrás de Deus eu cato Deus onde ele estiver e saiu atrás de Deus um dia ele chegou na minha casa feliz da vida falou achei Deus foi achou rápido falou achei eu vou ser seguidora de um homem chamado Allan Kardec conhece ele eu falei não uma pilha de livros nosso lar psicografado por André Luiz o espiritismo o cristianismo o evangelho segundo o espiritismo escrito por Allan Kardec Allan Kardec é o pai do espiritismo e ela leu tudo fretou um jatinho foi lá onde estava Chico Xavier tomou um passe dele pediu para psicografar alguma coisa seis meses depois ela chegou em casa chorando disse Deus não está lá não falei por quê porque eles falaram que para mim não tem jeito é karma eu pequei demais reencarnei estou reencarnando faz não sei quanto tempo Alexandre e eles falaram que essa é a última reencarnação então está tudo despejando em cima de mim eu estou com karma Alexandre que vale por uns dez e eles falaram que não tem jeito não pode dar passe a vida toda meu karma é muito grande o meu vale pelo teu pela família toda está tudo em cima de mim agora interessante eu sei que tem pessoas aqui que já foram em alguma mãe de santa eu não preciso nem ser mãe de santa agora existe a nova era que crê em reencarnação e é interessante uma coisa você nunca foi o faxineiro da rainha você sempre foi a rainha já viu isso eles nunca falam você foi a faxineira de Nero eles falam você foi Nero a minha mãe tinha sido a rainha de Sabá depois ela foi sacerdotisa naquela cidade Atlântida mas onde vai a imaginação do homem e a burrice também ia acreditar no negócio desse até os mamonas que morreram que consternou que consternou todo o Brasil até o Dinho já está baixando baixou agora não sei onde falando não chore mais o avião era para a direita mas eu fui lá e dei um tapa a manivela foi para a esquerda e tem gente que acredita num negócio desse aí vem a mãe de Ná cuidado que o chopper vai cair cai o chopper ela fala eu não falei nada eu fui pregar perto de Londrina o shopping de Londrina não consegue estrear porque a mãe de Ná esteve lá e falou que vai cair nenhum empresário quer pôr dinheiro lá o prefeito está processando a mãe de Ná nós gastamos 10 milhões de dólares no shopping a senhora vem maldiçoar o shopping a senhora vai ser processada minha mãe se desiludiu um dia chegou na minha casa mais feliz ainda falou agora achei Deus onde está Deus mãe eu vou ser seguidora da Seixonoê um homem chamado Massaharu Taniguchi cheio de livro do Taniguchi me levou num culto deles é bonito ver não sem brincadeira irmãos o culto assim é bonito eles falam umas palavras bonitas mas daqui a pouco começa a adoração aos mortos aí que a coisa pega um dia eu estou lá sentadinho com a minha mãe e tem a sessão do riso ela me levou logo nesse dia todo mundo tinha que rir então um olhava pra cara do outro começava a rir porque eles falaram que a risada cura os mal e eu fiquei sério olhando aquele monte de gente boba caindo no chão de rir eu falei mas o que que é isso aí eu comecei eu comecei a ter crise de riso porque eu ficava olhando a cara deles um japonês rolando no chão aí depois serviram um café e eu pensei bom vai vir uma torrada não veio rosa eu pensei que bom vai distribuir não é pra comer minha mãe ficou viciada em rosa como comia rosa minha mãe eles falam que é bom pra digestão depois todo mundo em silêncio e eu lá quieto aí eles falaram assim nós vamos colocar uma música cada um vai sair do seu próprio corpo e colocaram um monte de música umas músicas pareciam uns ventos assim bonito e fecharam os olhos minha mãe falou eu vou dar uma volta e já volta aí e o japonês falou você pode ir pro sol pra lua pra onde você quiser e eu fiquei lá um olho fechado e outro aberto só olhando e o japonês falou agora eu tô sentindo que todo mundo já saiu e eu tô lá eu falei eu não sei não aí o japonês viu que eu não saí veio pra trás de mim falou diga irmão onde vocês estão eu falei tô aqui mesmo eu tô tentando sair mas meu corpo vai junto japonês não tem jeito não aí se você não quer dar uma volta não eu falei eu tô tentando mas meu corpo acompanha não dá pra sair aí um dia ela chegou na minha casa chorando tinha uma oração chamada Shinzokan em japonês sabe nem o que tá falando tem que oráculo lá pra chegar no Dissou que é o paraíso da Seishonoye queridos minha mãe chegou chorando um dia em casa porque eles falaram assim olha teu caso já é mais grave haja Shinzokan e haja Dissou vai demorar teu caso é grave a senhora tá viciada minha mãe chegou chorando falou Deus não está na Seishonoye um dia ela chegou mais animada e disse é a última porta que eu bato mas essa Deus tá lá eu falei o que você vai ser agora falou macumbeira eu tive lá Alexandre o negócio é quente baixou teu bisavô tua bisavó a família toda que morreu tava lá reunião da familiar conversei com todos eles teu avô tá bem tá enxutão você é macumbeira Alexandre você é do Cadomblé e lá vai ela pro Cadomblé primeiro umbanda depois ela falou umbanda é fraquinha já mergulhou de cabeça no Cadomblé um dia ela chegou na minha casa e disse Alexandre eu vou ficar três dias trancada lá porque eles falaram que eu preciso fazer cabeça eu tenho muita mediunidade essa é outra coisa se você entrar num centro espírita nunca você não tem mediunidade sempre tem e sempre tem muita e sempre pai de santo fala precisa desenvolver eu conheço que eu já fui um tem que desenvolver você é muita mediunidade não tem nada mas eles falam tem que ter não tem muita olha minha mãe ficou três dias trancada num quarto pra ficar curada dos remédios raspar a cabeça da minha mãe careca três dias tomando sangue de bicho e comendo comida podre porque eles prometeram que Yansan ia libertar minha mãe depois dos três dias que eu não posso contar muita coisa porque senão eu sei enjoar deram um banho na minha mãe com uma erva que fedia ai como fedia aquela erva um quilômetro você sentiu o cheiro e falar pra ela três dias você não pode tomar banho que é pra descarregar minha mãe foi pra casa tadinha careca e fedida eu morava no décimo quinto andar quando ela chegou no primeiro meu pai falou que cheiro é esse e ela pegou o elevador ele falou o cheiro tá subindo ela tocou a campainha e falou o cheiro tá na porta quando olhou minha mãe careca com os fiapos ele falou laurete querida que fedor é esse ela falou é pra descarregar ele falou pois não o banheiro é ali ela disse não três dias eu não posso tomar banho agora é uma prova de amor ele falou não te amo tanto assim não eu vou pro hotel você fica aí careca eu aguento fedendo ainda não laurete não é que vou dormir na cama com você não tem jeito não e foi pro hotel mesmo falou quando você tomar um banho você me liga minha mãe se trancou no quarto eu mandei comprar uns bom ar sabe bom ar e ficava passando porque olha irmão ela fedia demais passando um dia minha mãe dormiu eu dei um banho de bom ar nela quase matei minha mãe que entrou no olho bom ar ela pediu um café os nove empregados que ela falando leva você que eu levei ontem vai 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 você vai causa do fedor ela fedor demais mas que erva fedida aquela três dias depois meu pai voltou falou tomou um banho tomei então eu volto pra casa voltou meu pai voltou aí minha mãe disse olha Alexandre você tem que ir no centro eu falei fazer o que não você tem que ir lá porque amanhã eu vou receber a tal da Yansan você tem que ir ver Alexandre é uma noite especial lá fui eu pro centro sexta-feira meia noite baixou a Yansan nela e não baixou só a Yansan baixou cinco pombagilhas atrás e eu vi minha mãe tomar um litro de pinga se você nunca viu se nunca participou de uma sessão talvez você ache fantástico demais mas eu já participei de muitos um litro de pinga no gargalo e não ficava bêbada e quando o espírito saia até o cheiro de pinga sumia da boca dela e eu disse mãe a senhora fica muito mudada ela disse não mas eu vou ficar curada Alexandre eu vou ficar curada eu estou dando meu corpo pra eles e eles falaram que vai me curar aí o pai de santo olhou pra mim e falou Alexandre você tem mais mediunidade que ela eu tinha 13 anos pra 14 Alexandre você vai ser o maior pai de santo do Rio de Janeiro com 14 anos eu recebia oito espíritos dentro de um centro com 15 anos eu já estava sendo preparado pra ser um pai de santo com 15 anos eu já saia do meu corpo eu ia pra outros lugares isso é uma coisa muito difícil de explicar porque nem eu sei muito bem o que acontece mas você sai do seu corpo literalmente como viagem astral que a nova era fala mas no espiritismo chama desdobramento saia do meu corpo ia pra outros lugares e eu disse ontem que o pai de santo falou pra mim tem três lições que você vai aprender pra nunca fazer não faz macum pra crente macum pra crente não pega e não deixa pastor orar por você porque pastor pôs a mão em você você está perdido então eu tinha pavor de crente horror a crente tinha medo comprei uma bíblia um dia o diabo me cegava um dia eu falei pastor assim pastor eu estou assistindo Rex Humber ele falou não faça isso assiste filme pornográfico mas Rex Humber não pastor pastor Rex Humber tinha um programa na televisão o pai de santo falou não assista esse homem Jimmy Swaggers fuja piorou pior que o Rex Humber não assista porque eles fazem lavagem cerebral lá no Rio de Janeiro eu chamava crente chamava os bíblia os bíblia é tudo ignorante você conhece algum rico bíblia só pobre falei é verdade eu falei então é tudo burro tudo ignorante ele chama fuja deles crente acreditar que Adão e Eva existiu o que que é isso que Jesus estava lá na cruz e ressuscitou não fica longe deles eu tinha medo de crente comprei uma bíblia ele falou o dia que você lê a bíblia o espírito vai te pegar ficava fechadinho porque não podia ler usava branco todo dia um garoto de 15 anos quer jogar bola não pode porque o espírito falava hoje você não vai jogar bola acabou 3 horas da manhã estou dormindo eu tinha clara evidência em último grau via os espíritos como estou vendo você o espírito entrou no meu quarto falou compra 100 garrafas de pinga e me entrega no cemitério tal eu falei mas são 3 horas da manhã ele falou problema teu sumiu e se eu não fizesse isso quebrar a minha perna e eu podia morrer eu quero dizer uma coisa aqui macumba pega e mata só não pega em crente cheio do espírito santo que crê na palavra um dia uma uma crente eu fui viajar lá em São Paulo estava lá em São Paulo a crente falou vamos na minha casa orar por mim porque tem macumber do lado esquerdo e do lado direito eu falei então minha irmã você profetiza que eles serão salvos não mas ele joga uma macumba no meu terreno eu falei macumba não pega em crente querida e se pegar eu falei você precisa nascer de novo porque Jesus Cristo detém o poder no céu e na terra lá no centro meu nome não era Alexandre meu nome era Cavalo Cavalo dos Espíritas dos Espíritos um dia minha mãe olhou pra mim e disse Alexandre sete meses que eu entreguei meu corpo mais do que sete meses um ano que eu entreguei meu corpo aos Espíritos recebo passo vergonha bebo pinga e eles não vão me libertar já falaram que eu vou ficar viciado em remédio porque meu caso não tem jeito é karma pois fica sabendo Alexandre no centro Espírito eu não volto mais eu falei pra ela então fique sabendo compra seu terreno no cemitério e prepara teu enterro mãe porque a senhora vai morrer e ela não pisou mais no centro e um dia eu estou dormindo e a pombageira que ela recebia apareceu pra mim e disse diga sua mãe que nós vamos matar ela mas antes de matar nós vamos deixá-la louca que é pra ela aprender a nunca mais brincar conosco eu disse mãe a senhora vai ficar louca ela falou eu fico louca mas no centro eu não volto mais era a última porta que eu ia bater eu te avisei agora eu não quero mais saber de nada um dia oito horas da manhã eu acordo com meu pai gritando por socorro a minha mãe estava tendo uma convulsão na cama babava igual um cachorro não sabia o próprio nome não sabia onde estava não sabia quem era o Costinha e não sabia quem eram os filhos o psiquiatra foi chamado ela espancou os psiquiatras que foram lá teve que pôr ela numa camisa de força e internar ela no pior hospício do Rio de Janeiro uma semana depois o médico ligou pro meu pai e disse a sua esposa tá dando problema demais Costinha já espancou os enfermeiros que chegou os médicos tem medo dela quatro dias ela não dorme e não come nós já estamos dando mais de 40 comprimidos pra ela poder dormir ela não dorme ela vai morrer e eu não serei responsável pela morte dela ou o senhor contrata um enfermeiro particular pra cuidar da sua esposa ou sou tirado do meu hospital porque se ela morrer aqui eu não sou culpado meu pai falou então faz uma lista dos melhores enfermeiros do Rio de Janeiro e o médico deu uma lista com os melhores enfermeiros do Rio de Janeiro falou tá aqui Costinha e o meu pai apontou o dedo no meio da lista falou eu quero esse aqui e foi contratado um enfermeiro chamado Álvaro o que meu pai não sabia nem o diabo nem minha mãe nem ninguém que aquele enfermeiro era um crente pentecostal cheio do Espírito Santo de Deus cheio de Deus aquele enfermeiro chegou olhou pro meu pai e disse Costinha daqui a dois dias a sua esposa tá fora daqui porque ela não nasceu pra viver dentro de um hospice ele disse mas como é que o senhor fala isso já espancou os psiquiatras tu tem medo dela esse hospital mais caro do Rio ele falou porque eu conheço um médico que é o melhor médico do mundo e ele trabalha pai e filho em família e outra não cobra nada meu pai falou que beleza cobra nada nada e você vai contratar ele ele falou já contratei há 10 anos atrás trabalha comigo e vai tirar sua esposa daqui a dois dias os médicos chamaram o enfermeiro e falaram o senhor vai entrar sozinho no quarto porque a gente amarra ela ela quebra as correntes lá eu vou entrar sozinho mas sozinho ele falou sozinho eu não tô é que você não pode ver os acompanhantes e entrou no quarto eu não sei o que aquele enfermeiro fez e nem falou só sei uma coisa dois dias depois minha mãe teve alta e quando ela entrou na minha casa ela disse Alexandre eu acho que eu vou ser crente eu falei mãe a senhora já não bate bem o crente piorou porque os crentes é louco ela falou mas o enfermeiro é crente falei ele pôs a mão na tua cabeça pô então você tá perdida mãe orou orou falei então já era só ficou louca fez uma lavagem cerebral mãe na tua cabeça ela disse não ele falou ele falou que o Deus dos crentes é o Deus todo poderoso aleluia e disse mais que não adianta eu ficar correndo que é só eu abrir minha boca com sinceridade Deus vai falar comigo eu falei tô falando que só não bate bem como é que Deus vai falar com a senhora ela falou isso é problema dele eu vou falar com ele aleluia se trancou no quarto e começou a discutir com Deus eu quero falar uma coisa pra você meu irmão e minha irmã tem muita gente que quando tá em apuro gosta de correr pra casa de profeta eu quero dizer uma coisa pra você meu irmão quando Deus quiser falar com você Ele vai falar com você porque Deus não manda recado Ele é teu pai e mora dentro de você quando Deus quiser falar com você através de um profeta pode ficar no setaque que o profeta te acha amém? é antibíblico ir atrás pra casamento conheço alguns que o marido é incrédito tá orando pro marido morrer corre atrás do profeta mas corra atrás de Jesus amados a minha irmã a minha mãe se trancou no quarto começou a brigar com Deus uma hora brigando os empregados e eu tudo na porta ouvindo e ela gritava Deus mais de 35 anos eu te procuro Deus e o Senhor nunca falou comigo eu tomo 3 caixas de remédio por dia tem semanas Deus que eu não tiro minha roupa de dormir não tomo banho há 3 dias e agora vem um crente dizer que todas as portas que eu bati tá errado que o Deus dos crentes que é o Deus Todo-Poderoso e que eu não precisava passar por humilhação de tomar sangue de galinha e sangue de boi pra te chegar até ti pois então Deus eu tô gritando aqui o Senhor vai ter que me ouvir eu lhe dou um minuto pro Senhor falar comigo porque se o Senhor não falar comigo em um minuto o Senhor não é poderoso nem aqui nem na China e eu não quero mais conversa com o Senhor é irmãos eu fiquei do lado de fora os empregados falaram Deus eu mandei um raio na cabeça dela vamos sair de perto que vai que o raio chicotei cai em nós que vamos sair de perto minha mãe abriu a porta falou Deus um minuto porque há 35 anos que eu tô atrás da verdade se o Senhor me falar quem está com a verdade se é os espíritas se é os budistas se é os muçulmanos se é os crentes seja lá quem for eu vou seguir essa religião só me fale quem é a verdade Alexandre falou pra mim eu tava no meio do corredor falou coloca o cronômetro aí porque Deus tem um minuto pra falar comigo e ficou no meio da sala esperando Deus falar com ela eu coloquei o cronômetro falei ai 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 até eu já tava pedindo falei Deus fala com ela que ela vai ficar brava demais se eu não falar ela tá uma fera só conhece ela taliana calabresa mafiosa não mafiosa não era não ela falou quanto tempo passou eu falei 20 segundos ainda falta muito mas mãe como é que Deus vai falar com a senhora cai na real só gritou lá o prédio inteiro ouviu ela falou Deus deve ter escutado mas se escutou como é que Deus vai falar com a senhora como é que Deus vai aparecer aqui ela falou isso é problema dele quanto tempo falei 35 eu falei eu vou começar a falar só 35 pra não chegar nunca no minuto mas não chegou nos 40 segundos havia uma mesa do lado onde ela estava e tinha um telefone toca o telefone e ela atendeu e uma voz disse pra ela assim olha eu não conheço a senhora mas eu estava trabalhando e o Espírito Santo me deu seu número e disse pra mim você tem um minuto pra ligar pra essa mulher e dizer que a verdade que ela procura não está em religião nenhuma tem um nome é Jesus de Nazaré é Jesus de Nazaré é Jesus a minha mãe que eu ia de joelhos chorando e falou Alexandre Deus acabou de falar comigo eu falei mas pelo telefone mãe você ligou a cobrar nós estamos perdidos vamos mandar a conta pro céu ela falou você pode rir pode fazer o que você quiser mas daqui pra frente eu sou crente em Jesus entrou no quarto dela pegou os remédios e jogou fora ela falou Deus acabou de falar comigo Jesus Alexandre é a verdade aquele Jesus que eu era católico e nem conversava direito com ele ele é a verdade Alexandre ele ressuscitou eu vou pro quarto que eu já perdi muito tempo sem Jesus eu vou passar o dia com ele seu pai chegando fala pra não me incomodar e já foi pro quarto irmãos pegou a bíblia católica dela que era um pouco menor que essa mesa aqui aquelas bíblias com foto com tudo e ela não sabia louvor porque era nova e convertida então ela cantava as músicas do Roberto Carlos Jesus Cristo o dia inteiro meu pai chegou e falou o que aconteceu com a tua mãe eu falei virou crente ela falou ele foi uma logo crente ela falou eu vou ligar pro médico eu falei liga doutor minha mulher virou crente só acredita nisso jogou uns remédios fora agora tá cantando Jesus Cristo do Roberto Carlos faz 10 anos que ela tá cantando lá dentro ele falou olha Costinha crente é bom se jogou os remédios fora melhor ficar sem remédio e crente mas ela não pode falar com Deus o médico falou não tem problema Costinha o problema é quando Deus responde falou já respondeu mas ela teve uma visão não ele telefonou aqui em casa aí o médico falou então o estado é grave nunca vi nunca vi isso Costinha Deus telefonou telefonou ela falou com Deus bateu o maior papo conversou com ela mas como é que ele sabe o telefone da minha casa não sei o que é que passou pra ele e ela ficou desse jeito não sai do quarto deixa ela lá amanhã traz ela aqui falou se ela deixar né hora do jantar irmãos já tava umas 7 horas no quarto Jesus Cristo só chorava na hora do jantar os empregados colocaram a mesa vamos comer na hora que vai por o garfo ela gritou ninguém come que eu vou orar sou crente agora eu tava lendo a bíblia Jesus dava graça eu vou dar graça também uma hora e meia dando graça sem brincadeira só pela salada de tomate foi 40 minutos ela orou por quem plantou pela chuva pelos bichinhos que passaram ali quem comprou quem lavou quem cortou quem tudo meu pai falava baixinho pra mim ainda falta o arroz feijão Alexandre isso não vai acabar nunca e ela orava aí passou pro feijão ela orava a lata de feijão falava feijão começava a chorar eu te abençoo Jesus te ama tanto você foi plantado colhido vai nos alimentar e vai embora irmãozinho vai de vez em quando eu falava amém ela amém nada eu tô orando curva a cabeça aí depois de uma hora e meia ela falou pode comer eu não vou comer que eu tô de jejum e voltou pro quarto tá tudo abençoado vocês podem comer no dia seguinte hora do almoço meu pai falou come rápido porque tua mãe vai descobrir vai você pra um quarto você se enfia no banheiro porque a hora que ela sair ela vai ficar perdida mas na hora certa minha mãe invadiu a cozinha falou vou orar de novo meu pai falou pela salada você orou ontem ora pelo resto aí já foi sobrou de ontem não precisa orar mais não mais duas horas orando meu pai tinha nove empregados minha mãe ganhou os nove pra Jesus em um minuto sabe como colocou os nove na frente dela falou assim vocês estão sabendo que eu sou crente agora né os empregados morriam de medo dela falou porque o negócio é o seguinte quem não for crente tá despedido os nove levantam a mão aceitando Jesus tudo crente quem quer aceitar Jesus dos nove eu quero deu uma bíblia pra cada um falou olha se não quiser rua não eu quero lá fora o motorista meu pai bebia de cair no chão lá dentro a paz do senhor a paz do senhor aí minha mãe falou Alexandre eu telefonei pros crentes eles vão vir aqui depois da manhã e falaram que vão pegar você os crentes vieram no dia seguinte mas lotou minha casa de crente mas tinha crente de todo jeito tipo e forma tinha irmã com cabelo até o pé outro quase careca tinha cristão da batista tinha cristão da universal do reino de Deus tinha crente da assembleia de Deus Deus é amor porque um dia eu disse pra Deus Deus sou da comunidade eu falei Deus quantos da comunidade tá no céu ele falou nenhum falei misericórdia e da universal nenhum também batista tem nenhum porque aqui só tem lavado e remido pelo sangue do meu filho denominação é com vocês aqui em cima não existe isso lotou de crente tinha crente com pandeiro saxofone violão tudo e eu fui pro meu quarto comecei a acender vela eu tinha um congar no quarto tinha um altar pro santo e chamei eu tinha um espírito que eu recebia chamado Ogum Maré que é o amante da Iemanjá é o Ogum da praia tem o Ogum do mar tem o Ogum da praia tem o Ogum da floresta tem o Oxóssi da floresta e aí por aí vai eu recebi o da praia e junto com ele vinha uns 20 e eu comecei a acender vela e chamar os guia mas não baixava mais nada porque eu descobri naquela noite que quando Jesus entra pela porta da frente o diabo sai pela janela do fundo não pode contra Jesus e eu me lembro que uma hora eu vi os crentes começarem a cantar e crente gosta de cantar não como canta crente a minha esposa que fala que toda igreja que eu vou no final eu peço pra tocar um louvor aí eu começo a cantar junto os irmãos do louvor se olham com pena de mim minha voz é ruim demais mas deve ter um filtro no céu chega filtrado graças a Deus Deus deve ter um 24 canais qualquer um fica com voz bonita perto dele olha amados uma hora eu falei assim bom eu já tenho uma ideia eu saio pela cozinha desço as escadas caio no outro apartamento lá ninguém vai me pegar abri a porta quando eu tô saindo o pastor tá saindo do banheiro que o banheiro é do lado saindo com a bibrinha dele o pastor Almir Guimarães que já esteve aqui de cara eu olhei pra ele e olhou pra mim e o Almir é fogo puro viu e ele apontou o dedo pra mim e falou hoje você vai ser crente eu falei pastor eu não gosto de crente não ele falou ah mas hoje você vai ser crente porque Deus tá me falando que vou ter uma obra na tua vida falei na minha mas já começou a obra faz tempo eu sou quase pai de santos o pastor não tá me reconhecendo não ele falou não você vai ter um encontro com o senhor Jesus hoje entrou no meu quarto com um saco de 40 litros quebrou as imagens todas eu falei pra ele você tá perdido viu porque olha algum maré vai te pegar eu tava de bermuda ele falou põe uma calça que eu vou te levar pra minha igreja entro no meu carro com o pastor quando eu tô subindo a favela da Rocinha eu falei o pastor não é um sequestrador não né meio da favela chegou na porta da igreja dele uma igreja pobrezinha naquele tempo o chão era pó de serrage e uns banquinhos e lá na frente o púlpito e ele olhou pra mim e falou irmão você vai entrar na minha igreja sozinho porque Deus não arromba o seu coração ele bate eu vou entrar primeiro você vai ficar na porta porque a hora que você entrar você vai ter um encontro com ele e me deixou lá na porta eu falei mas que pastor sem educação entrou me deixou aqui sozinho eu sou rico bem vestido vou cair vou tropeçar nesse pó de serragem vai sujar tudo eu vou ser crente e nada virei as costas quando eu tô saindo aparece algum maré falou pra mim olha se você entrar aí você morre eu falei agora você aparece lá em casa eu te chamei você sumiu agora você vem pois se você quiser entrar você entra eu vou entrar já fui entrando e as irmãs estavam de joelhos e quando eu entrei quando eu estava no meio do corredor eu senti algo que eu nunca tinha sentido eu conhecia as vozes dos espíritos todos pai Joaquim seja Exu seja Orixá conhecia a voz deles mas aquela voz que falou comigo naquela noite eu não conhecia e a voz falou uma coisa só ela disse o meu nome é Jesus agora o que mais impressionou irmãos foi que pela primeira vez eu não fui chamado de cavalo pela primeira vez Deus me chamou pelo meu nome Deus me disse Alexandre eu tenho uma obra na sua vida e a voz era doce e ao mesmo tempo com uma autoridade que eu caí no meio de pó de serragem com a minha cara afundou no pó de serragem eu já não estava importando se eu ia comer aquele pó se a minha roupa estava suja eu estava importando é que aquela voz estava falando comigo e aquela voz disse Alexandre eu tenho uma obra na tua vida e eu quero começar essa obra hoje se você permitir eu só vou entrar no seu coração se você abrir a porta você abre a porta para mim mas naquelas alturas meu coração já estava escancarado e ele entrou entrou com a família toda pai, filho e espírito e mudou minha vida e disse mais olha para trás e vê o espírito que te chamava de cavalo que fez a tua mãe tomar sangue olha para trás e vê o que eu estou fazendo com ele e eu olhei para trás estava aquele espírito chamado algum maré de joelhos caído tomando surra de um anjo só do senhor Jesus falei se um anjo só está dando uma surra nele imagina Jesus é todo poderoso e você é de Jesus aleluia quando eu cheguei na minha casa eu disse só uma coisa para o meu pai minha mãe ora no almoço e eu ora no jantar meu pai falou você é crente também eu falei sou aí falaram para mim Alexandre você precisa do batismo do Espírito Santo eu vou correr senão vai virar vigília você precisa do batismo do Espírito Santo eu falei o que é isso falar em língua aí um crente novo convertido irmão você fala planta bananeira no meio da praça da Sé em São Paulo para ser batizado o crente está lá plantando o irmãozinho novo convertido falou se é novo convertido eu falei sou ele falou eu também sou mas eu descobri um negócio que não tem erro para o batismo um negócio Alexandre você vai fazer comigo o negócio é o seguinte presta atenção durante o dia os crentes estão orando certo ou errado certo Deus está ocupado corre aqui corre lá a ideia dele agora de noite os crentes dormem certo ou errado certo de noite nós vamos achar Deus está desocupado os crentes estão dormindo então vamos fazer assim você ora às três da manhã que eu oro às duas e meia eu falei por que você vai ser primeiro então deixa eu ser primeiro não você ora às três porque duas e cinquenta e nove eu paro e falo Deus agora o Alexandre vai começar e ele vai correr para você olha a ideia de gírio dele três da manhã eu colocava um sono irmãos eu falava Deus os crentes estão todos dormindo que eu estou morrendo de sono eu vou orar agora Deus deve estar vazio aí e não imaginava que no Japão está todo mundo acordado na Europa também e estou lá orando três da manhã um mês irmãos orando aí eu comecei a variar a hora eu falei deve ter algum crente me passando para trás quatro da manhã três e meia quinze para as quatro uma hora eu pego Deus um dia eu senti que o fogo ia descer eu falei hoje vai Deus obrigado eu preciso do batismo do Espírito Santo quando o fogo está descendo que eu estou quase falando em língua minha empregada bateu na porta a minha empregada chamava Elza que eu carinhosamente aprendei de TED terror das empregadas domésticas porque ela tomava álcool de cozinha com limão álcool Zulu não sei nem se diz Zulu aqui em Baruzão mas essa porta tinha Zulu ela bateu falou Alexandre eu acordei ouvi você orando posso orar com você eu falei TED você está bêbada e mais que bêbada você está endemoniada porque eu estava quase recebendo o batismo TED um mês que eu estou pedindo no momento certo errado você bateu a porta você vai para dentro do banheiro tinha uma suíte você vai ficar trancafiada lá TED agora se você me abrir a boca o Espírito Santo não descer hoje eu vou te amarrar aí a TED entrou no banheiro dobrou o joelho um minuto Deus batizou ela no Espírito Santo falei não é possível falei isso deve ser o álcool Zulu estou aqui há um mês essa mulher dobra o joelho Deus batiza não é possível isso meia hora ela falando em língua e eu com o braço cruzado bravo falei ah deixa ela acabar de falar falar com ela não é possível Deus o que é isso Deus um mês que eu estou pedindo não aí ela terminou chorando limpou as lágrimas levantou já levantou toda a metida falou fui batizada falei eu vi ela disse é primeira vez que eu oro rapidinho você está um mês aí perdendo a noite eu estou com muito sono eu falei mas TED ela falou TED não irmã Elza sou crente agora e tem uma coisa Deus falou que só vai batizar você se eu orar e eu estou com muito sono não vou orar já foi saindo falei TED por favor irmã Elza e ela orou por mim fui eu batizado ficou eu e ela até de manhã falando em língua estranha o fogo de Deus nos visitou eu dei uma bíblia para ela de presente eu dei uma bíblia vocês que ganharam uma bíblia hoje não faça isso que eu vou falar que ela fazia ela ganhou uma bíblia aí ela tinha uma mania que era a seguinte ela pegava a bíblia assim e jogava no colchão dela pluf então onde caísse aberta era Deus falando com ela todo dia um dia caiu no texto que eu li hoje Moisés tomou do óleo da unção e ungiu o anão um dia eu estou almoçando com meu pai e minha mãe vejo até de passar com uma jarra falei uma jarra mas quem pediu água mas dentro da jarra uma cor bom quatro litros e meio de azeite nem na jarra e ela vai para trás do meu pai finge que aqui é a cabeça do meu pai com a jarra eu falei ai 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 falei Ted aí eu falei Ted pelo amor de Deus Ted meu pai vai matar você ela só falava assim tá na bíblia tá lá na bíblia eu vou ungir a boca dele fala muito palavrão Alexandre chega hoje ele vai se salvar eu falei mas não é assim Ted isso foi Moisés que fez ela falou não mas Deus falou para eu me fazer igual virou os quatro litros de azeite na cabeça do meu pai irmãos olha e ainda gritou no ouvido do meu pai sai capeta não meu pai voou na garganta dela e disse o único capeta da minha vida é você que eu vou matar hoje vou me livrar hoje Ted vou fazer um favor amor à humanidade te matando Ted aí meu pai falou assim Alexandre arranca aquela página que Jesus cuspiu no chão que eu já li que tem lá arranca porque se ela cuspir em mim eu mato ela aí não tem jeito o pai de santo ligou para minha casa falou assim é verdade que vocês estão seguindo o homem da cruz eu falei Jesus o nome dele estamos seguindo então vocês vão morrer eu falei você está perdendo tempo porque a chave da morte nem está na mão mais do diabo você está esquecido faz dois mil anos que Jesus tomou diabo só te mata se Jesus quiser e ele nunca quer porque o filho dele só morre na hora que ele quiser ele fala ele fala então é o seguinte o apartamento que o diabo deu para o seu pai ele quer de volta eu falei mas a escritura disso está no nome do meu pai não está no nome do diabo então é do meu pai então você se prepara a minha casa quem assistiu um filme chamado Poltergeist de Steve Spielberg eu tive um Poltergeist irmãos é um fenômeno que é objetos que se movem é um fenômeno paranormal que existe demais nos Estados Unidos eu tive um Poltergeist na minha casa quadros voavam de uma parede a outra cadeira se arrastava você está comendo a cadeira vai passeando no meio da sala o meu prédio ninguém entrava de medo você for ao Rio de Janeiro você vai saber lá na Gávea Marquês de São Vicente 1705 cobertura até hoje eles devem ter medo do que aconteceu naquele apartamento você acordar de manhã e ter 500 baratas no teu corpo ou você levantar de madrugada para ir ao banheiro tomar água ter 10 morcegos pendurados no teto da minha sala o diabo disse vocês vão largar Jesus eu falei pode mandar rinoceronte girar o que você quiser mas Jesus eu não largo não aí ele disse então você vai morrer um dia eu estou voltando do culto meu carro se desgovernou entrei num poste a mais de 100 km por hora tive o meu rosto entrou no retrovisor do carro quem quiser ver depois a minha vista terá o prazer eu tenho prazer em mostrar porque a minha vista cortou em 3 partes ficou pendurada aqui embaixo e todo o meu rosto eu tive cortes profundos demais fui levado para um hospital o médico disse não dá para operar costinha manda para um outro cirurgião eu fui ser operado às 4 da manhã já tinha começado um processo de tétano quase morri quase morri a cirurgia demorou algumas horas demorou quase 9 horas o médico teve que parar tudo porque ele olhou para mim quando eu estava indo para a cirurgia e disse eu vou arrancar a tua vista direita fora eu arranquei minha camisa pôs minha vista no buraco tapei o médico disse a sua vista não tem mais jeito agora o seu rosto está pior está tudo cortado eu não sei como você não morreu e sabe queridos a cirurgia demorou quase 9 horas porque quando terminou a cirurgia ele descobriu que a minha vista ele não arrancou a vista mas ele arrancou o globo ocular um pedaço do cristalino um pedaço mais de 50% da minha íris arrancou um pedaço da minha retina e ele descobriu que a minha vista estava lá atrás aí operou tudo de novo pôs uma bolsa de ar e estufou a vista e deu 45 pontos dentro da minha vista agora o meu rosto foi pior ele falou pra mim da sua boca até a sua testa nós demos 100 pontos e você nunca mais vai ter um rosto normal a não ser que passe por umas 5 cirurgias plásticas e eu fui pra casa disse o Frank Sten estou de fachado um dia eu estou lendo a bíblia eu estava deitado não podia tomar banho minha mãe que me dava banho na cama porque eu não podia espirrar senão os pontos da vista estouravam não podia ficar gripado não podia me levantar não podia nada e um dia eu estou lendo essa palavra aqui e caiu os meus olhos num texto chamado Isaías 53 e diz assim pelas suas pisaduras fostes sarados e Deus me disse fostes estar no passado presente ou futuro eu falei está no passado ele falou então receba a minha cura agora meu filho em nome de Jesus e a bíblia que estava segurando na minha mão cai em cima do meu rosto eu dei um pulo e dei um grito de uma dor terrível uma bíblia escofilde grande sou levado para o hospital médico tira atadura quando abre minha vista falou e agora eu falei agora que eu estou enxergando o senhor mas é impossível eu falei é mas eu estou enxergando não posso fazer nada chamaram os médicos fizeram um exame de fundo de olho falaram cadê a bolsa de ar que está atrás da vista eu falei o senhor colocou não sabe eu que não sei a bíblia caiu em cima de mim eu voltei a enxergar doutor vai para casa volta amanhã voltei no dia seguinte ele tirou os pontos dez médicos me examinaram tudo que você puder fazer de exame eu fiz naquele dia ele falou mas é impossível você enxergar falei é verdade mas a bíblia disse pelas suas pisaduras fomos sarados eu fui sarado vai para casa daqui a uma semana você volta tirou os pontos do rosto falou nós vamos marcar a cirurgia plástica primeiro para daqui a dez dias está me esperando até hoje faz onze anos porque o mesmo deus que operou meu olho costurou meu rosto não tem marca nenhuma no meu rosto quem quiser é só ir na cruz vermelha lá no rio de janeiro e perguntar pelo paciente Alexandre filho do costinha eles sabem muito bem o que aconteceu no meu rosto não faz muito tempo eu estava no médico o médico examinou meu olho falou assim que pena que você não enxerga eu falei que pena que você é um incrédulo eu enxergo enxerga como está uma confusão isso aí eu falei eu enxergo no meio da confusão quem não tem metade da íris não pode enxergar a luz porque a íris filtra a luz eu enxergo qualquer luz aleluia os médicos ficaram impressionados porque a minha visão voltou 40% depois aumentou para 50% hoje já deve estar nos 80% e os médicos não entendem como eu enxergo luz como a minha vista roda para um lado para o outro porque se você olhar a minha vista por dentro você verá que a minha vista tem 3 cores preto castanho e azul a parte azul é um buraco você vai ver que não tem nada atrás é vazada os médicos não entendem como eu enxergo mas eu entendo e você entende porque Jesus ressuscitou e ele está vivo e ele está vivo amados sabe amados eu já passei por algumas religiões já fui macumbeiro já fui da Seixão Noie já fui do Perfect Liberte já fui da Yoga e já fui de algumas outras e nunca tinha compreendido quem era Jesus Jesus para alguns é alguém que morreu e está lá morto até hoje para outros é Deus mas não tem poder como Deus tem para alguns católicos outro dia ouvi um adesivo num carro e dizia assim tudo por Jesus nunca sem Maria você pode falar mal de Jesus mas não pode tocar em Maria para outros Jesus é alguém que foi um grande profeta se você perguntar para um judeu quem foi Jesus ele vai dizer foi um grande profeta talvez quase igual a Moisés eles falam para outros Jesus foi alguém que morreu junto com a história mas como disse o pastor há dois mil anos atrás Jesus morreu e ressuscitou e há provas que o corpo dele não está mais lá porque senão ficaria resíduos ou pó que durante dois mil anos virou pó aquilo ali mas não há nada sobre o túmulo de Jesus nada vezes nada porque Jesus ressuscitou agora mais interessante Jesus nunca fundou uma escola você conhece alguma escola fundada por Jesus não mas nenhuma escola tem a ousadia de dizer que tem mais adeptos do que ele Jesus nunca fundou um exército mas ele só com a sua palavra e os seus discípulos fizeram mais gente desistir das armas do que qualquer outro que nasceu antes ou depois Jesus nunca escreveu um livro presta atenção nunca pegou uma caneta e falou vou escrever um livro e deixar para os outros não escreveram sobre ele entretanto o livro que fala dele é Bester Celler Mundial Voltaire um dos maiores escritores de alguns séculos de alguns séculos atrás Voltaire foi um ateu não era um ateu graças a Deus como muitos hoje era um ateu ateu ele escreveu um livro e disse assim daqui a 100 anos a Bíblia será livro de museu e o meu livro vai estar em cada casa o livro dele durou três edições Voltaire morreu e Deus fez um negocinho a casa onde morava Voltaire hoje é a sociedade bíblica francesa é onde fabrica a Bíblia ninguém pode irmãos negar a existência de Deus eu conheço um ateu e a gente discutindo e eu falava você precisa crer em Jesus meu irmão você é ateu porque eu não conheço nenhum ateu só você ele falou eu sou ateu graças a Deus falou eu quero continuar sendo ateu ele era um ateu que crie em Deus eu falei então você crê em Deus ele falou eu creio mas eu quero ser ateu ele é um cientista e ele fala qualquer cientista Alexandre crê em Deus lá no fundo porque se você pegar o ser humano não há ninguém queridos não há um cientista no mundo que crie vida do nada não existe nenhum não existe nada perto disso criar vida ressuscitar um passarinho não ressuscita ninguém ressuscita Deus é o único que cria vida do nada os homens estão tentando descobrir tanta coisa não descobriram nem a cura para a gripe me dá um remédio que cura minha gripe em 10 minutos não existe não existe o homem é limitado mas Deus é soberano eu não conhecia Deus um dia eu estava lendo esse versículo porque eu estava na minha casa orando e disse Deus porque é que o Senhor me ama tanto eu era um miserável só teve a capacidade de ir me buscar só teve trabalho de me buscar eu não era ninguém Deus para o Senhor e Deus me ensinou algo tremendo que eu quero passar para os irmãos Deus me ensinou nesse versículo algo muito tremendo Deus disse para mim Alexandre eu tenho uma aliança com você eu tenho uma aliança com o meu povo na terra eu sou um Deus de alianças eu fiz aliança com Moisés eu fiz aliança com Abraão eu fiz aliança com Davi eu sou um Deus que cumpre aliança e eu tenho uma aliança com você e me ensinou através desse versículo uma coisa tremenda porque a verdade da palavra de Deus é paralela uma é o que a gente lê aqui e outra é o que Deus quer transmitir para nós Moisés estava consagrando a Arão e diz o versículo 12 que ele pegou azeite da unção e jogou sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo Deus me disse Alexandre da mesma maneira que Moisés derramou do azeite sobre a cabeça de Arão aquele que me aceita como salvador eu coloco um selo no coração e o selo do Espírito Santo de Deus é um selo meu irmão que o diabo reconhece é como um passaporte para você entrar nos Estados Unidos você precisa de um carimbo do visto para você entrar no céu você precisa do carimbo de Deus é o Espírito Santo dentro do seu coração senão você não entra porque lá precisa de visto não é o país que não precisa de visto se for para Portugal não precisa de visto agora a França abriu você não precisa de visto mas para o céu você precisa de visto e o único que carimba é Jesus e o passaporte é o Espírito Santo dentro do seu coração e Deus falou assim mas eu fiz outra aliança superior Alexandre Moisés tomou do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão sobre o polegar da sua mão direita e sobre o seu pé direito Deus me disse quando você me aceitou como seu salvador eu tiro do sangue do meu filho Jesus e coloco sobre a sua orelha sobre a sua mão e sobre o seu pé eu disse mas eu nunca vi ele falou nem vai ver se você olhar seus irmãos em Cristo nenhum tem sangue agora se você sair da igreja e se encontrar em um lugar onde está infestado de demônios prontos a te atacar eles enxergam o sangue e eles vão olhar o sangue sobre a sua orelha sobre a sua mão e sobre o seu pé e eles não vão tocar na tua vida porque o sangue do Cordeiro de Deus tem todo o poder e disse mais Alexandre a minha aliança é algo tremendo olha pra sua mão esquerda e eu olhei e ele disse o que é que você tem aí e eu disse eu tenho uma aliança ele falou pois é você tem uma aliança com a sua esposa irmãos Deus falou assim pra mim olha pra sua mão esquerda eu falei eu tenho uma aliança ele falou pois é um dia você falou diante de mim e diante do povo que você aceitava a Luciane como sua legítima esposa e colocaram uma aliança no seu dedo pra firmar a união ora Alexandre se você for pra Belo Horizonte na igreja Batista Floresta e não levar a sua esposa não é problema algum as pessoas vão olhar na sua mão esquerda e vão ver que você tem compromisso com outra pessoa que você em outras palavras não está disponível pois o selo meu dentro do seu coração e o meu sangue na sua orelha na sua mão no seu pé diz pro diabo uma coisa só ele não está disponível vai pegar outro porque ele é noivo ele está sendo preparado para um casamento e o diabo não pode tocar na sua vida tem muito crente que tem medo do diabo até descobri que é o diabo que tem medo de você porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus eu quando era macumbeiro não tinha medo do diabo por um motivo eu não sabia que era o diabo antes de encerrar eu quero contar uma coisa eu vou orar pelos enfermos hoje não me esqueci não eu quero contar uma coisa que Deus tem feito eu fui pregar outro dia numa igreja e uma moça não sabia não gostava de crente tinha bronca de crente bronca de igreja bronca de tudo ela leu tanto livro que achava tão inteligente ela era médica e ela achava tão inteligente que ela falava que os crentes são burros ela era vizinha de uma igreja e nesse dia eu fui pregar na igreja falaram para ela doutora está o pregador aí o Alexandre ela falou mas eu não quero saber de pregador mas ele é o filho do Costinha ah mas eu era fã do Costinha mas ele vai falar palavrão não ele é crente mas será que não vai contar uma piada não ela falou não sei vai lá para ver e ela foi médica mas tinha um problema sério a filha dela tinha dois anos e meio não andava não falava não escutava tinha um problema sério nos ossos os ossos nasceram ocos se ela pisasse no chão quebrava o osso da perna tinha que dormir em colchão d'água nasceu com um problema no cérebro não falava não ouvia comia papinha e ela é uma médica formada médica não podia fazer nada pela filha e naquela noite ela pegou a filha no colo e falou eu vou lá eles vão orar ninguém me conhece mesmo vestiu uma roupa que não era branca para não dizer que não era médica vergonha uma médica no meio dos crentes e a igreja era bem pobrezinha estava lotada os irmãozinhos de chinelinho havaiana e lá vai ela toda bem vestidona todo mundo em pé estava cheio como aqui só que a igreja era bem pequenininha e quando ela entrou eu estava fazendo a seguinte oração espírito de enfermidade eu te amarro agora em nome de Jesus e ela disse que na hora que ela ouviu isso ela nem me viu porque tinha uma multidão na frente dela a hora que ela ouviu isso aquela criança deu um pulo e começou a vomitar e ela ficou apavorada correu para o hospital três dias aquela criança vomitou febre de 41 graus a mulher queria me processar como um charlatão falou vou achar esse menino ele jogou uma praga na minha filha meu filho que está aqui vomitando três dias os colegas de trabalho dela os médicos falavam para ela não tem jeito seu filho vai morrer estava vomitando sem parar febre tinha convulsão e ela levou para morrer em casa só que três dias depois quando ela acordou pela primeira vez em dois anos e meio aquela criança chamou ela pelo nome pela primeira vez em dois anos e meio aquela criança andou pela primeira vez em dois anos e meio aquela criança escutou e pela primeira vez aquela criança comeu hoje é uma criança completamente normal para a glória e honra do nome do Senhor Jesus e é isso que Deus pode fazer hoje aqui também Deus não faz acepção de pessoas Deus é mais inteligente que nós você pode estudar você pode ler você pode fazer o que você quiser eu sei que há empresários aqui que são ricos todo o seu dinheiro para Deus não serve para nada Deus é tremendo e Ele está aqui nessa noite eu não vou te apresentar uma religião porque eu já fui atrás da religião bati em todas as portas a única vez que eu encontrei uma verdade foi quando Deus telefonou em casa e disse que Jesus era a verdade e faz 11 anos que eu descobri isso e faz 11 anos que eu descobri isso e mais do que isso há 11 anos a minha vida foi transformada hoje não bebo sangue hoje não amaldiço famílias hoje eu abençoo famílias em nome de Jesus vamos ficar em pé em nome do Senhor eu vou pedir por gentileza que você curve sua cabeça e vou pedir para que você ore eu sei que há pessoas aqui que estão doentes ou há pessoas na sua casa que estão enfermas eu gostaria que você pedisse por essas pessoas hoje nós vamos orar eu quero abençoar a tua família eu quero abençoar o teu físico eu quero que esta enfermidade saia hoje em nome de Jesus eu quero que aconteça milagres aqui e vai acontecer em nome de Jesus eu creio nisso por isso enquanto nós louvarmos a Deus você vai fechar os teus olhos e você vai se abrir como disse o pastor Glaico abra o seu coração a Jesus hoje Deus vai falar com você como falou com a minha mãe porque Deus não faz acepção de pessoas abra o seu coração diga a ele o que te aflige com a enfermidade que está te afligindo diga a ele do seu filho do seu sobrinho do seu neto diga a ele porque o prazer dele é ver a prosperidade dos seus santos prosperar na saúde e prosperar financeiramente feche seus olhos vamos louvar a Deus nome do Senhor fale com ele talvez seja a primeira vez que você vai falar a honra e a glória a honra e a glória a honra e o poder ao rei eterno e mortal invisível mas real ou ele é real ou ele é real ou ele é real ministramos o louvor essa é a tua chance fale com ele aleluia ao único que é digno de receber e ele vai curar o teu físico hoje aleluia a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno e imortal invisível invisível mas real ele é muito real a ele ministramos o louvor agora bem forte coroamos a ti ó rei jesus aleluia coroamos a ti ó rei a ti ó rei jesus aleluia adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés consagramos todo o nosso ser a ti coroamos a ti ó rei jesus ó teu povo te adora jesus coroamos nós te amamos a deus assim ó rei jesus aleluia adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés aleluia consagramos todo o nosso ser a ti ó aleluia ó aleluia aleluia jesus o teu povo te adora nessa noite pai ó meu deus e meu pai nome de jesus cristo venha venha com a tonção de cura nessa noite jesus venha tocar ó deus pessoas que estão aqui precisando demais venha jesus visitar o teu povo nesta noite pai assim como o senhor andou um dia nas ruas empoeiradas em jerusalém ande agora aqui pai ministra senhor a tua cura pai a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados a tua palavra diz que o seu prazer é cumprir a vontade do pai cumpra a vontade de deus em cada vida aqui em nome de jesus fecha os teus olhos agora em nome do senhor jesus ou coloque a mão no lugar da tua enfermidade se você trouxe roupa do seu parente levante a roupa bem alto nós vamos orar agora e nós vamos levantar um clamor quem cura não é o aleixandro e o filho do costinha é jesus e nazaré por isso aonde você estiver você vai ser visitado pelo poder de deus e a sua vida nunca mais será a mesma eu digo isso em nome do senhor jesus pode levantar bem alto levante foto levante o que você quiser nós vamos orar jesus cristo é deus e jesus cristo é todo poderoso ainda que o mundo diga que nós somos um povo ignorante ainda que o mundo diga que nós somos um povo que não vale nada eu digo uma coisa a você é pra esse povo que deus está derramando a sua glória é pra esse povo que deus estende suas mãos e é esse povo que vai reinar em glória junto com o senhor jesus o espírito o espírito do senhor jesus fecha os teus olhos e nós vamos orar juntos pra ninguém dizer amanhã que foi o filho do coxinho que curou você todo mundo vai orar agora e jesus vai se manifestar curando as enfermidades pessoas que tem problema cardíaco em nome de jesus vão ser curadas hoje pessoas que tem problema de hipoglicemia no sangue vai ser curado hoje em nome de jesus pessoas que estão internadas no hospital com problema de diabetes será curado em nome do senhor jesus mulheres que estão com guisto no ovário e nos seios vai ser curada hoje em nome de jesus mulheres aqui que querem ser mães e não podem porque são estériis vão ser curadas hoje em nome do senhor jesus homens aqui que querem ser pais e não podem deus vai resolver o seu problema hoje você vai ser pai em nome de jesus tem mulheres aqui nesta noite que estão com problema de câncer no útero deus vai curar tua vida minha irmã em nome de jesus deus é deus porque jesus está pronto a tocar tua vida com o poder do espírito santo pai em nome de jesus cristo de nazaré pai em nome de jesus cristo de nazaré pai em nome de jesus cristo de nazaré todo espírito de enfermidade está amarrado agora em nome de jesus todo espírito de enfermidade cai por terra agora em nome de jesus cristo de nazaré todo demônio que tem colocado esta enfermidade em nome de jesus pega o que é teu agora e cai fora em nome do senhor em nome de jesus eu libero a unção de deus para a cura opera milagre jesus opera milagre deus cura a pessoa diabética agora cura senhor o pai aflito que está orando pelo filho e pela filha em nome de jesus cristo seja tocado por deus em nome de jesus seja visitado por deus em nome de jesus problema de miopia estigmatismo sai agora e não volte mais em nome de jesus problema de visão problema de glaucoma problema de visão sai agora em nome de jesus lá em cima lá em cima visita a deus com teu poder visita os enfermos que estão na galeria em nome de jesus aqueles que estão no telão deus visita agora em nome do senhor jesus seja curado meu irmão seja liberto você que sofre de dor de cabeça crônica há muitos anos você tem uma dor de cabeça que ninguém cura jesus cura você hoje em nome dele seja curado meu irmão em nome de jesus herna de disco seja curado agora em nome de jesus em nome do senhor jesus problema respiratório efisema pulmonar em nome de jesus sai agora para a glória de deus obrigado jesus aleluia o pastor glaico vai me contar depois quantas pessoas foram curadas aqui pastor glaico vai ligar na minha casa e vai dizer alexandre muita gente foi curada porque você vai chegar na sua casa e vai descobrir que aquele mal não existe mais você vai chegar no hospital que você trouxe uma roupa e vai visitar o seu parente seu pai seu irmão e vai ver que deus o visitou lá também você crê nisso a única maneira de nós recebemos de deus é pela fé é crer em algo que você não está vendo mas que existe e é real vamos louvar a deus mais uma vez ao único e agora você vai cantar com toda a fé do mundo não peça mais por essa enfermidade agradeça ele agora pela tua cura em nome de jesus ao único que é digno de receber aleluia a honra e a glória que mais a força e o poder aleluia ao rei eterno e o invisível invisível mais real mais real a ele a ele ministramos o louvor ao único bem forte ao único que é digno de receber se você não é batizado no espírito santo receba o batismo meu irmão a glória a força a força e o poder o haramachara kondere balá ao rei eterno imortal invisível mais real a ele a ele ministramos o louvor bem forte para encerrar coroamos a ti ó rei jesus coroamos a ti ó rei jesus adoramos adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés consagramos todo o nosso ser a ti coroamos coroamos a ti ó rei jesus aleluia coroamos a ti ó rei jesus nos rendemos nos rendemos adoramos o haramachu e kondaramai nos rendemos a ti ó rei jesus receba a rendição do teu povo consagramos todo o nosso ser a ti consagramos todo o nosso ser a ti aleluia consagramos todo o nosso ser a ti ó rei jesus